Bom dia, são 8 horas e 15 minutos, quarta-feira, 11 de junho. Esta é a TV Senado, eu sou Mariana Abreu e você assiste agora ao Senado em Dia. CPI da Petrobras no Senado ouviu ontem ex-diretor de abastecimento da empresa e hoje é a vez do depoimento da presidente da estatal na CPI do Congresso. CCJ deve votar esta manhã a proposta de liberação de medicamentos inibidores de apetite. Decreto sobre participação popular no governo e plano do PT para meios de comunicação são debatidos em plenário. E acontece hoje no Rio de Janeiro a cremação do ex-senador, prefeito e governador, Marcelo Alencar. A CPI da Petrobras no Senado ouviu ontem o ex-diretor de abastecimento da empresa, Paulo Roberto Costa. Preso em março pela Polícia Federal, ele é suspeito de superfaturar contratos e desviar recursos que teriam sido lavados pelo doleiro Alberto Youssef. Solto depois de 59 dias por decisão do Supremo Tribunal Federal, Paulo Roberto diz que apenas prestou consultoria ao doleiro. Paulo Roberto Costa admitiu ter uma empresa de consultoria, a Costa Global, e conhecer o doleiro Alberto Youssef, mas negou o envolvimento apontado pela Polícia Federal em contratos superfaturados e em lavagem de dinheiro. Não há nada ilegal na Petrobras. Estão colocando aqui a Petrobras numa posição extremamente de empresa frágil. Os controles dentro da Petrobras são enormes. Não existe organização criminosa. Eu não sei por que inventaram essa história, mas é uma história inventada. Sobre a compra da refinaria americana de Passadena, Paulo Roberto Costa disse que foi um bom negócio à época e que o contrato com a empresa belga Astra, sócia no empreendimento, seguiu padrão internacional. Sobre a refinaria de Abreu e Lima, em Pernambuco, que deve chegar a custar 18 bilhões de dólares, Paulo Roberto Costa negou o superfaturamento em contratos. Disse que o erro da Petrobras foi divulgar o valor preliminar de 2 bilhões e meio de dólares, sem que o projeto estivesse definido. Nós não tínhamos ainda o projeto da refinaria, não tínhamos ainda o DNA do petróleo da Venezuela e não tínhamos feito nenhuma licitação. Com esse dado preliminar, a imprensa e as pessoas que não conhecem a área de projeto, Ah, era para custar 2,5, está custando 18. Não tem sobrepreço nisso, não tem superfaturamento nisso, não tem nada. É que o dado foi divulgado de forma errada, na hora errada. Apenas senadores da base aliada acompanharam o depoimento. A oposição participa da CPI Mista, formada também por deputados, que hoje deve ouvir a presidente da Petrobras, Graça Foster. A Comissão de Constituição e Justiça deve decidir hoje sobre a liberação de medicamentos moderadores do apetite. O tema tem relação direta com o importante problema de saúde pública, a obesidade e suas consequências. Os inibidores do apetite possuem efeitos colaterais, alguns considerados graves. Mas até que ponto eles podem ser válidos para combater o excesso de peso e, sobretudo, a obesidade mórbida? Em outubro de 2011, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária publicou uma resolução proibindo um conjunto de substâncias, inclusive a sibutramina, receitada com frequência para quem deseja emagrecer. Nesta quarta-feira, a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania deve votar um projeto de decreto legislativo que susta a resolução da Anvisa, liberando, portanto, os medicamentos que contêm as substâncias proibidas. Também está na pauta de hoje da CCJ um projeto que regulamenta as empresas formadas por estudantes universitários. Chamadas de juniores, essas companhias têm como objetivo a aprendizagem. Esta agência de publicidade funciona como qualquer empresa do mercado, mas aqui os profissionais estão em formação. A agência é uma empresa júnior, constituída por universitários que prestam serviço relacionado com a área de estudo. Eles não buscam o lucro, mas sim o aprendizado. Desde a presidência até os trainees, ninguém recebe salário. Então, o dinheiro que a gente recebe vai para investimento na própria empresa e para capacitação dos nossos membros. A primeira empresa júnior do Brasil foi fundada em 1987. Hoje, 27 mil estudantes de 1.200 instituições atuam em empresas desse tipo. Os jovens empreendedores sentem falta da regulamentação da atividade, problema que pode ser resolvido com um projeto de lei em análise no Senado. O projeto define que as empresas juniores têm fins educacionais e não lucrativos, devem ser reconhecidas pela instituição de ensino superior, têm autonomia de gestão, mas precisam ser orientadas por professores e podem cobrar pelos serviços prestados sem necessidade de autorização do Conselho Profissional da área. O autor do projeto, o senador José Gripino, afirma que a regulamentação vai trazer segurança para as empresas, além de diminuir a carga de impostos. Ainda que você tenha um serviço prestado e tenha uma taxação de impostos menor, você tem uma margem de lucro que vai reverter em favor da empresa junior que pode comprar um equipamento, pode comprar mais livro, pode comprar algo que fortaleça a capacidade empreendedora. A coordenadora do programa de empresas juniores da Universidade de Brasília defende a regulamentação, que seria positiva tanto para as universidades quanto para os estudantes. Eu acho que a legislação vem para realmente mostrar para esses alunos que esses alunos são reconhecidos pela sociedade, dentro das normas, eles são legitimizados. Então isso é fundamental, até mesmo porque são alunos em desenvolvimento e que depois estarão no mercado sendo inseridos dentro do contexto público ou do contexto privado. A gente precisa ter essas questões mais claras para que sejamos respeitados e reconhecidos com o nosso trabalho. A comissão que estuda a reforma do Código de Processo Civil faz audiência pública com a presença do ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux. A reunião está marcada para as 11 horas. Dois assuntos provocaram manifestações diversas nos parlamentares durante a sessão plenária desta terça-feira. Um decreto do Poder Executivo sobre a participação popular no governo e o plano do PT para os meios de comunicação. Os temas foram levantados pelo presidente do Senado logo após a Convenção Nacional do PMDB em um dos auditórios da casa. A presidente da República participou. Dilma Rousseff chegou ao Senado no fim da convenção, quando o PMDB já havia confirmado a aliança com o PT para a eleição presidencial. Depois da convenção, o presidente do Senado disse no plenário que a aliança passa pelo programa de governo e criticou uma das diretrizes lançadas em maio pelo PT, o controle econômico dos meios de comunicação. A simples menção ou pretensão de abolir o direito à liberdade de expressão, a qualquer pretexto, inclusive administrativo, financeiro ou comercial, como ocorreu em países vizinhos, é insana. Não pode e não deve haver. Reitero que não apoio, não comungo, sequer admito discutir iniciativa a qualquer pretexto que pretenda regular a mídia. A democracia hoje no Brasil é tão importante quanto o ar que nós respiramos. Então, esta profissão e este compromisso assumido por vossa excelência, com estes princípios democráticos, me tornam hoje mais confiantes. Só poucos têm condições de editar um jornal, só poucos têm o controle das concessões públicas de rádio e televisão. Isso é colocado em uma meia dúzia de mãos no Brasil que dão a opinião que querem, que formam a opinião que querem, que bloqueiam a informação para o povo brasileiro. Renan Calheiros também criticou a Política Nacional de Participação Popular. Lançada há duas semanas, propõe um sistema de consultas para que a sociedade civil opine sobre programas do governo. Por ser um decreto presidencial, o texto entrou em vigor sem passar pelo Congresso. Quem representa o povo é o Congresso Nacional. E por este motivo, o ideal é que a proposta seja enviada através de um projeto de lei ou mesmo através de uma medida provisória para que sejam aqui aprimorados, para que possam receber as insubstituíveis colaborações e aprimoramentos dos deputados e dos senadores. O decreto, a forma, é de fato equivocada, vai contra o Parlamento e qualquer forma que avilte o Parlamento deve ser condenada, a ideia, a participação social, não. A participação social tem que ser saudada. Não retira atribuições do Congresso Nacional. Imagine, imagine se nós parlamentares temos a atribuição política de nos relacionar com as organizações da sociedade civil, é claro que o Executivo também tem essas prerrogativas. O Senado vai cortar 42 funções comissionadas de servidores que recebem adicional por atividades de chefia. O objetivo é economizar 500 mil reais por ano. Segundo a comissão diretora, os cortes serão feitos de modo a não prejudicar os trabalhos. E o senador Renan Calheiros anunciou ontem em plenário que em um ano e meio o Senado economizou 90% dos 300 milhões de reais previstos para os dois anos frente à presidência da Casa. Morreu nesta terça-feira o ex-senador, prefeito e governador Marcelo Alencar. Ele tinha 88 anos e sofria de complicações provocadas por três acidentes vasculares cerebrais. O advogado Marcelo Alencar iniciou a carreira política em 1967 como suplente do senador Mário de Souza Martins pelo MDB. Em 1969, foi cassado e teve os direitos políticos suspensos pelo ato institucional número 5. Com a anistia, afiliou-se ao PDT de Leonel Brizola e foi duas vezes prefeito da cidade do Rio de Janeiro. Em 1993, entrou no PSDB, elegendo-se no ano seguinte governador do Rio de Janeiro. Em 2002, sofreu um AVC e não voltou a disputar eleições, mantendo, no entanto, a ligação com o PSDB. Tão marcante como sua passagem pelo nosso cenário político foi a atuação de Marcelo Alencar como advogado de presos políticos. Os ex-deputados Márcio Moreira Alves, Hermano Alves, José Frejá, Ciro Kurtz, Fabiano Villanova, Elisânia Maciel, bem como o crítico de arte Mário Pedrosa. Estes integram a lista de perseguidos pelo autoritarismo que foram defendidos na justiça por Marcelo Alencar. O corpo de Marcelo Alencar será cremado hoje no Rio de Janeiro. O presidente do Congresso Nacional, Renan Calheiros, divulgou nota de pesar em que destaca a integridade e honradez de Marcelo Alencar. O texto lembra que, em dezembro de 2012, o Senado devolveu a ele, simbolicamente, o mandato de senador caçado pela ditadura militar. A Comissão Mista de Mudanças Climáticas discutiu o papel do sistema financeiro rumo à economia de baixo carbono. Segundo os participantes da audiência pública, o Brasil precisa criar medidas para reduzir as emissões após 2020. Uma das opções seria a tributação do carbono. Segundo o representante do BNDES, o banco emprestou para os chamados financiamentos sustentáveis em 2013 mais de 24 bilhões de reais. Somente para a área de resíduos sólidos foram 500 milhões. A discussão da temática ambiental no banco é crescente, ela é transversal, ela pega o BNDES como um todo, as diretorias, inclusive o próprio presidente. Rodrigo Porto, do Banco Central, afirmou que o sistema financeiro vem incorporando o conceito de responsabilidade socioambiental nas últimas décadas. Recentemente, nós fizemos uma regulação para que os grandes bancos, voltado para os grandes bancos, para que eles demonstrem como consideram o risco ambiental dentro das suas estruturas de gestão de risco, risco socioambiental nas operações de crédito, risco socioambiental nas operações de mercado, risco socioambiental em função de questões operacionais, legais. O representante do Ministério da Fazenda, Luizio Lopes, afirmou que o país deve lançar mão de instrumentos econômicos para reduzir as emissões, depois de 2020. Uma das formas mais utilizadas para reduzir as emissões é a tributação do carbono em diversos setores da economia. Mas ainda não existe um consenso no cenário internacional quanto ao preço da tonelada. Na Suécia, por exemplo, ele chega a 168 dólares. Em outros países, não passa de um dólar. A introdução de tributos e de um mercado de carbono, segundo os especialistas, visa estimular os agentes econômicos a caminho da economia verde. O que se pretende é criar um sinal de preços para que os agentes econômicos na hora que vão pegar um investimento lá no BNDES considerem que um investimento que vai reduzir as suas emissões, que vai gerar uma atividade com menor de emissões é mais interessante, é mais atrativo do que um investimento convencional. Crédito rural e recursos hídricos para o semiárido nordestino. Temas da audiência pública realizada na Comissão de Agricultura. A escassez de água no semiárido nordestino não se deve à falta de chuvas, mas sim às características geológicas da região. A explicação foi dada pelo consultor de recursos hídricos da Confederação Nacional da Agricultura. O nordeste é como essa sala do Senado aqui. É um cimento, é uma sala cimentada. O que chove sai pela porta, nada é guardado dentro do seu ventre. A adoção de canais de integração foi apontada pelo consultor como solução para viabilizar a irrigação no semiárido. Esse nome veio do primeiro peça de planejamento que o semiárido fez, foi o Progeri, foi um projeto do Banco Mundial, o chamado Canal da Integração, porque ele integra a água, o solo e a energia e a estrada. O tema do crédito rural ocupou a segunda parte da reunião. O representante do Ministério da Agricultura explicou que desde 1991, o seu ministério trabalha com o modelo atual de Plano Safra, resultado de um amplo diálogo com o setor produtivo e os bancos. Não tem um tostão do Ministério da Agricultura, sabe? A fonte de financiamento é do próprio sistema financeiro. Deoclésio de Souza, do Banco Central, explicou que de cada R$ 100 deixados pelos correntistas em depósitos à vista nos bancos, 34% vão para o crédito rural. O banco que não aplica ou recolhe ou paga uma multa ao Banco Central. Isto é uma previsão legal, a Lei 4829 que trata do crédito rural. O representante do Ministério do Desenvolvimento Agrário defendeu os critérios para concessão de crédito adotados pelo Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF. Segundo ele, o índice de inadimplência é de apenas 2%. Nós precisamos cada vez mais fomentar que só pode se dar crédito quando aquela atividade que vai receber o crédito tem quase certeza de que vai ser produtiva. Nós necessitaríamos para a próxima safra de R$ 120 bilhões para atender os reclamos da área rural. O governo nos deu 100. Já foi um passo avançado, não resta a menor dúvida. Mas está aquém das nossas necessidades. Ficamos por aqui. No decorrer do dia você acompanha outras informações nos boletins do Senado agora. Enquanto isso, continue assistindo a nossa programação.